Os Coke Tops se tornaram uma peça-chave para deixar a cozinha mais moderna, além de trazer diversas vantagens em relação aos fogões convencionais. Ele ocupa menos espaço, combina melhor com o ambiente, traz recursos avançados para facilitar o preparo de alimentos e ainda pode ser mais seguro. Uma das marcas que se destaca nesse mercado é a Electrolux, por isso nesse vídeo você vai conhecer os 7 melhores Coke Tops Electrolux a gás. Meu nome é Fernanda, se você quiser pode marcar agora sua presença com aquele seu like inteligente. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Sétimo lugar, Coke Top Hs 4 Bocas modelo K, E4GP. Esse Coke Top Electrolux 4 bocas traz um design moderno e bonito para sua cozinha. Ideal para quem tem família grande, mas não tem muito espaço na bancada. Ele vem com 3 queimadores semi-rápidos que chegam até 1800 watts de potência e um rápido de 3000 watts. Suas trempes são individuais, o que facilita a limpeza, e os botões podem ser removidos para tornar tudo ainda mais prático. Seu acendimento é super automático, então basta girar o botão para ter a chama acesa, e a mesa de vidro temperado preto com um toque de elegância. Sexto lugar, Coke Top Hs 5 Bocas K, E5GP. Se você quer um Coke Top Electrolux 5 bocas para garantir a refeição de uma família grande ou em festas com amigos, esse modelo é uma ótima escolha. Tem um bom custo-benefício e a potência de dois queimadores rápidos de 3000 watts e três semi-rápidos de até 1800 watts. Suas grades são individuais esmaltadas, trazendo um visual mais bonito e sofisticado, além do design moderno. A mesa é de vidro temperado, fácil de limpar, e os botões podem ser removidos durante esse processo. Para acender, basta girar o botão com um acendimento super automático. Quinto lugar, Coke Top Hs 4 Bocas Electrolux K, E4TP. Esse Coke Top Electrolux 4 bocas é uma ótima opção para quem tem pouco espaço na bancada por ser mais compacto. Acompanha um queimador tripla chama de potência máxima a 3200 watts para o preparo de receitas em maiores quantidades ou para uma fervura rápida de líquidos. Ele conta ainda com três queimadores semi-rápidos de 1800 watts de potência para preparos do dia a dia e conta com grades individuais esmaltadas, que ajudam na hora da limpeza. Os botões podem ser removidos nesse momento e a mesa de vidro temperado traz elegância, sofisticação e beleza ao ambiente. Quarto lugar, Coke Top 4 Bocas Corinox H GT60X. Um Coke Top Electrolux K é a melhor opção se você quer um modelo que tenha mais resistência aos danos externos com o passar do tempo e arranhões. Esse modelo de quatro bocas é ideal para quem não quer tomar muito espaço na bancada e ainda assim garantir preparos de maior quantidade de alimento. Isso porque ele conta com um queimador tripla chama, que comporta panelas de até 26 centímetros e pode ter a potência de até 3.700 watts. Acompanhando o tripla chama vem ainda três queimadores semi-rápidos para preparos diários e com panelas menores. Sua grade é de ferro esmaltado e não acumula sujeira. Terceiro lugar, Coke Top H 5 Bocas K e 5TP. A Electrolux oferece também um modelo de Coke Top 5 Bocas com queimador tripla chama para quem gosta de preparar grandes quantidades de alimentos. A potência chega a 3.200 watts e é compatível com panelas de até 26 centímetros. Vem ainda com um queimador rápido e um semi-rápido. Ele tem mesa de vidro temperado preto com visual bem bonito e suas trempes são individuais esmaltadas, facilitando na hora de manter o Coke Top limpo. Tem um tamanho compacto e um bom custo-benefício para a categoria, além de ter recurso de acendimento super automático. Segundo lugar, Coke Top 5 Bocas HGT 75X. Se o Coke Top de Nox é um modelo com boa resistência, melhor ainda se ele tiver 5 bocas e vier com um queimador tripla chama. Esse modelo da Electrolux é completo, tanto para o uso no dia a dia quanto em receitas gourmet e para festas com amigos. Seus botões podem ser removidos, facilitando a limpeza. Funciona tanto com o gás de botijão quanto com o gás encanado e tem acendimento super automático, com ignição rápida ao girar o botão, garantindo mais segurança. As grades são em ferro esmaltado, leve para limpar e combinando com o design moderno e sofisticado. Primeiro lugar, Coke Top Home Pro Corinox H5 Queimadores GF90X. O Coke Top Electrolux 5 Bocas de Nox Home Pro é um modelo profissional para quem quer o máximo de potência na cozinha. Ele conta com um queimador multi-chama, que pode chegar até 4000 watts de potência. Além disso, garante preparos variados com queimadores rápidos e semi-rápidos. Um dos seus destaques é a válvula corta-gás, que consegue identificar quando a chama está apagada e impede a saída de gás, evitando assim acidentes ou desperdício. Ele tem acendimento super automático, então basta gerar o botão para ligar os queimadores e os botões podem ser removidos para limpeza. Agora você já sabe como fazer sua escolha do melhor Coke Top Electrolux. Mas se tiver alguma dúvida deixe nos comentários. Todos os links de referência com menor preço você encontra aqui na descrição desse vídeo. Escolha um dos produtos do nosso ranking para garantir modelos de qualidade bem avaliados. Boas compras e até o próximo vídeo.